Seja muito bem-vindo ao compilado aqui da nossa saga do Blocks Fruits, onde a cada 100 níveis a gente vai aumentar a qualidade da nossa fruta pra uma mais forte do que elas. Ou seja, a gente vai começar com aquilo que é a fruta mais fraca do jogo e vai até a leopard que é a fruta mais rara. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo a mais uma upada aqui no Blocks Fruits. E hoje a gente vai começar uma nova saga aqui no Blocks Fruits, que é de upar pra uma fruta melhor a cada 100 níveis. E eu acho que eu vou precisar até upar a cada 50 aqui no primeiro C, porque tem muita fruta no jogo. E aí, quando for nos C, as mais pra cima, eu vou conseguir aí tá pegando as mais fortes. Então, comprar aqui a Heal, né? Já fiquei pegando um monte de baú nos servidores aqui. E agora a gente já tem a nossa primeiríssima fruta para começar a nossa jornada. E, como sempre, iremos matar os bandidinhos aqui. E aquilo é aquela fruta, né? Uma dos piores jogos que não é a pior. Principalmente pelo fato que empurra muito os inimigos aqui. Ou seja, o farm vai ser muitíssimo demorado e eu não tenho muito o que fazer, né? Eu tenho que aceitar. Mas pra esse comecinho aqui, uma coisa que eu posso fazer é descer um pouquinho a vida dos inimigos. E aí, fica mais fácil de eu pegar a kill com a fruta e o paella com facilidade. Porque isso aqui vai levar um tempo, viu, mano? E eu acho que dá pra chegar no nível 75 antes de eu ir pra próxima fruta. Espero que sim, pelo menos. E aqui já foi três bandidos também. Então, socar mais alguns aqui. E todos vão para a vala com o poder de 10 mil quilos. Cheguei aqui nos bandidos, ó. Pô, já foi. Terminou a nossa primeira quest aqui. Fico de maestria. Tá, tá muito bem, tá muito bem. Agora eu posso upar todos os pontos na fruta por enquanto pra dar um daninho legal neles também. E quem sabe até tirar, o quê? Metade da vida neles, talvez? É, provavelmente. É, a gente tá tirando metade da vida agora. Então, o farm vai ficar muito mais tranquilo. Cheguei aqui na ilha. Pô, já era. E mesmo aquilo sendo a fruta, assim, mais barata, pior das frutas e etc. Eu gosto da fruta. Eu gosto dos ataques que ela tem. Tirando a parte de burraco, Lara. Pra farm ela é horrível. Pra PP ela é pior ainda. Mas é legal, tipo, cair com todos os inimigos e dar um daninho nele, sabe? E tá aqui. Nível 10. Pronto pra ir pra ele nos mamacos já. Então, bora pra lá. Comprar aqui a lendária Savirou Rebaixada. E bora para La Florestita. E eu fiquei sabendo que no próximo update do Bloxurit eles vão dar um rework na Dragon. Acho que vale até a pena dar uma alpada com ela. Nunca peguei uma Dragon no jogo. Então, eu não sei como que ela é. E parece ser uma boa ideia também. Parece ser uma fruta que vai ficar muito mais forte. Assim como deram o rework na Leopard muito tempo atrás e ficou uma fruta bem legal, né? Que todo mundo gosta e também é mais cara. E aqui nos macacos vai ser um farm que vai demorar mais tempo porque eles estão muito separados. E até as minhas habilidades ficarem voltando vai levar um tempo. Mas a gente tá na metade aqui já pra pegar a próxima esquina. Então, vai ser show de bola. Esses dois aqui dá pra eu puxar eles também. E aí, com isso, fica um pouquinho mais fácil. E acho que esse aqui no começo, né? No primeiro Sia. Vai ser um momento onde eu vou precisar upar bastante em vida. Porque eu vou ter que tomar muita porrada antes de conseguir matar alguns inimigos. Já até fiz isso um pouquinho pra esses macacos não estourarem na porrada, ó. O dano que eu já tô dando já tá dando uma diferencinha um pouco grande. Mas falta um pouco de poderio ainda. Vai, amigo. Me ajuda. Soca eles. Soca eles, amigo. Boa. Esse teu nome. É nóis. E aqui, Maquêicus destruído com sucesso. E aí, a gente já vai pros Goliras também. E com esse Golira aqui, a gente vai chegar no nível 20 de Maestria, se eu não me engano. Nossa, faltou um pouquinho ainda. Tá, então mais um. E aí, eu vou conseguir desbloquear já mais uma habilidade que é literalmente a mesma coisa, só que dá um dano maior. Então, chega nele aqui. E... Pronto. Agora sim. Mais uma habilidade. E agora eu posso fazer a mesma coisa duas vezes. E empurrar os inimigos pra bem longe. Mas vai ser mais rápido pra farmar graças a isso. Já tiro metade da vida de um Golira, por exemplo. Quest completada. Temos agora a coisa de matar o rei de los Goliras. E eu vou ter um daninho mais legal também pra isso. Eu vou formar... Eu vou formar um pouquinho em soco, eu acho. Mas é mais pra conseguir, como eu falei, diminuir a vida dos inimigos. Pra que assim, frutas ruins como aquilo, sejam mais fáceis e mais rápidas de farmar também, né? Que se não, quando eu enfrentar um boss, por exemplo, esse daqui, vai ser mais difícil. Muito mais difícil, na verdade. Pra conseguir dar um dano legal, porque eu teria que ficar esperando as habilidades voltarem. E eu com certeza vou morrer se eu fizer isso. E ele tá quase morrendo aqui já. Aí, pô, já era. Quanto mais você já conseguiu com isso? Mano, não consigo nada de mais seria com isso? É, realmente eu peguei um de mais seria. Mas agora de nível mesmo, valeu mais a pena. Então já é uma coisa bem legal. E agora a gente mata ele aqui de novo e pronto. Nível 30 aí, pronto para ir embora daqui e ir na ilha do Buggy. E agora eu tô forte o suficiente, talvez pra puxar aqueles piratinhas da próxima ilha. E dar metade da vida deles, talvez. E aí vai ser um farm legal. Legal naquelas, né? Também vou continuar empurrando eles, que vai ser a parte mais chata. E até eu conseguir matar um inimigo com hit kill, eu vou precisar de o quê? Uns 500 pontos de fruta? Acho que até mais. Mas tá bom. Daqui 20 níveis também eu vou já ir pra próxima fruta, que é a spin, se eu não me engano. E aí fica um pouco mais legal, porque eu não vou precisar empurrar os inimigos da spin. Eu não sei o que é pior, a spin ou aquilo. Pra ser honesto com vocês. Ambas são frutas que quando eu roleto, né? Dá vontade de chorar muito grande. Então o objetivo aqui é puxar esses piratas pra mim. E aí na teoria com a skill eu vou conseguir tirar uma vida legal deles, vamos ver. É legal, legal não tá, né? E aí até eles retornarem pra mim e eu ter que jogar outra skill neles. Bom, o X ele empurra pra frente. Até se eu fizer no chão eles vão se empurrar pra frente. Então eu consigo alternar essas duas skills por enquanto. E aí com isso eu vou conseguir ficar de boa. Ó, quase sem de dano, hein? Então estamos brilhando já. Chega aqui, pô. Foi três, aí mais um aqui, ó. Toma, já era. Vinte e cinco de maestria. Será, mano? Será que eu vou conseguir pegar todas as skills daquilo antes de ir pra próxima fruta? Eu acho que não. Mas mesmo assim a iluminária só me faz ir pra cima. Então não faz diferença nenhuma pra mim. E analisando assim, parece até que aquilo, mesmo sendo uma fruta, né? A fruta mais básica que você consegue comprar com 5k. Pra quem tá começando não é tão ruim. Porque ela é até que dá pra juntar os bichinhos e dar um dano neles. Só não tô fazendo isso com a melhor forma possível, mas... Ainda assim, tá se provando se é uma fruta ok. Pronto. O quest tá feito, mais um pouquinho de nível obtido. Agora a pergunta é, se desse pra acender, né? Se desse pra despertar essas frutas aqui. Aquilo, a espinha, essas frutas mais fracas. Vocês fariam isso? Ou vocês focariam só nas elementais? Porque imagina, velho. Você conseguir, sei lá, criar um terremoto maior com aquilo, por exemplo. Parece uma ideia legal. Vamos ver. Apareceu um cara aqui querendo conversar comigo. O que será que ele quer comigo? Será que ele quer ver o poder da minha quilo? A melhor fruta do jogo? Deixa eu dar um oi pra ele. Quero entrar na tripulação? Vixe, mano. E tu me lembra que eu tenho que criar um pro canal também. Mas eu vou falar que não. Não, valeu. Eu quero fruta. Se você tiver fruta, eu não tô aceitando. Acho que a fruta mais chatinha pra eu pegar aqui nesse começo vai ser a Falcon. Porque ela só vem quando eu não quero. E pra comprar ela acaba sendo muito cara, não sei porquê. Além dela ser mais cara que aquilo, ela é uma fruta que empurra os inimigos muito mais. E eu gostaria muito que ela fosse uma das primeiras pra comprar. Porque eu não teria que sofrer com ela mais pra frente. E se minha matemática tiver certa, eu vou ter que usar Falcon na hora que eu vou pra prisão. E a prisão é o pior lugar pra usar essa fruta. Porque os vídeos ficam todos separados, um em cada canto. E aí vai demorar mais tempo. Eu odeio a prisão. É o pior lugar do mundo. E tá lá. Chegamos no nível 50 aqui. Infelizmente não desbloqueamos a última habilidade de ataque daquilo. Mas é o que eu falei. Que diferença faz sendo que é a mesma habilidade. E agora a gente vai aprimorar aí a nossa fruta. E agora a gente compra aqui a Spin. Eu gostaria muito que já tivesse o voo dela. Mas obviamente eu não vou ter aqui. Inclusive vai ser um saco, né? Porque eu só voltei a navalha. E até eu ir pra próxima habilidade vai ser na maestria 50. Ou seja... Já acabei de me ferrar. Porque eu vou ficar na mesma habilidade direta agora. E agora, claro, que o meu dano... Ele... Mano, ele vai abaixar muito. Eu disse que duas vezes ia reduzir os piratinhos aqui. A metade da vida. Mas não é o suficiente. Demora muito tempo pra essa habilidade voltar. Pronto. Nível 75 obtido aqui. Falta muito pouco pra conseguir minha segunda habilidade. E agora eu vou conseguir ir nos oficiais aqui. Que vão dar um pouco mais de maestria. Só que aqui tá começando a ficar difícil. Aqui os inimigos estão com muita vida. E eu tô com pouco dano. Mas é aquela coisa. Com a Spin. Qualquer nível que eu tiver em fruta. É pouco. Porque... Acho que as skills dela demoram até mais que aquilo. Se não me engano. E aqui eu também cheguei no nível 90. Depois de muito farm. E eu também consegui a minha habilidade do Taki Tornado. Que ela tem um leve problema. Que muitas frutas ruins tem. Que eu giro. Não sei uma razão de onde eu tô. O inimigo vai lá pra longe. E mesmo dando um dano a mais, né? Tem essa questão aí. Mas agora eu posso aproveitar o meu poderio de voo pra ir pra nossa próxima ilha. E chegando aqui na área do gelo. É óbvio que a gente não pode esquecer de pegar o Haki. E todas as outras habilidades. Porque eu acho que eu tenho o dinheiro suficiente pra comprar tudo. Eu acho. Vamos ver. Comprar aqui o Haki. E claro. O passo instantâneo. Que é 100 mil. É. Deu certinho. E agora eu tenho tudo que eu preciso. Pena que eu acho que de novo não vai dar pra pegar a última habilidade no nível 100. Mas. Eu não lembro o que a próxima fruta aqui é. Mas com certeza vai ser muito melhor do que isso daqui. Bom que aqui tem bandido que spawn de 5 em 5. Então a maestria vai subir muito. E vai ser bem fácil fazer essa quest aqui. Pra tá chegando nível 100. E nível 100 obtido aqui. Faltam 30 níveis de maestria. Mas. Pelo menos eu tô percebendo que já tá começando a subir mais rápido. E que eu tô bem mais forte. Mas agora. A pergunta é. Qual é a próxima fruta? Porque eu não lembro. Eu acho que a Chop é a próxima. Vamos verificar. É. É a Chop mesmo. E aproveitando que eu tô no nível 100. Uma coisa que eu esqueci que eu posso fazer aqui. É roletar uma fruta antes. Se vier a Chop eu vou ter sorte. E se não vier. Eu. Acabo comprando ela com Robux. Por outro. Aquela é barata. Vamos ver o que que me vem. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Eu vi uma Falcon. Isso aqui é ótimo. Preciso dessa Falcon pra depois. Vou deixar ela bem guardadinha aqui comigo. E aí. Vai ficar tranquilo. Deu fazer isso daí. Acho que essa deve ser a primeira vez na história de todo o Block Suites que alguém ficou feliz em conseguir roletar uma Falcon, né, velho? Essa fruta é muito ruim. Não tem como. Agora aqui. Equipar a minha Chop. E vamos voltar ao farm. Eu gosto muito da Chop. Acho que das frutas mais baratinhas. Muita gente deve considerar ela melhor. Porque ela é uma loguia. Entre muitas aspas, né? Quando você tá numa ilha que tem inimigo que tem espada. E também porque as habilidades dela dão muito dano. E todas são basicamente focadas aí em dar dano. Em vez de ter voo ou alguma coisa do tipo. Até porque o voo ele é a última habilidade. E não é esse que a gente é focado no momento. Outra coisa boa da Chop é que as habilidades dela voltam muito rápido. Que nem aqui a primeira habilidade que é enfrentar. Ela carrega muito mais rápido que as outras. E com isso eu consigo dar um DPS bem legal nos bichos aqui. E só com ter boneco de neve já foi o suficiente pra desbloquear mais uma habilidade. Que também é uma que dá um dano legal. Gosto muito da habilidade aqui pra bater em vários inimigos. E agora sim, nosso DPS tá bem bom. Posso focar só em fruta agora pra bater nos inimigos. O bom é que nesse ponto do farm aqui eu posso simplesmente focar só em matar o Yeti. Que me dá uns 3, 4 níveis. E esse up aqui até os 150 vai ser extremamente rápido. Especialmente com uma fruta que dá um dano legal. Até no boss, né? O que é uma pena. Porque eu queria ficar o máximo de tempo possível aqui com a Chop. Porque é uma fruta que eu gosto muito. E aqui eu farmei o Yeti até o nível 131. Porque assim eu vou conseguir já ir direto pro boss de Marineford. E aí já economiza bastante meu tempo. Então já vamos pra próxima ilha. E aproveitar aqui também pra descer e comprar a capa preta. Já pra conseguir um pouquinho mais de vida. Pronto. E aqui temos a última habilidade de ataque da Chop também. Agora vai ficar muito bom pra farmar nos próximos 10 níveis. Ou seja, eu vou ter que trocar muito rápido essa fruta. E aqui matando o boss uma última vez. Eu vou conseguir o nível 150. E darei adeus a minha Chop. Ou não. Porque aparentemente eu ganhei muito pouco XP. Bom que eu vou conseguir usar ela mais um pouquinho. Pra matar ele mais uma vez. Pensa que eu não consegui a capa ainda. Pensei que eu tava com sorte hoje. E agora sim. Nível 150. E agora a gente vai pra Skypie. Aqui é um lugar até que legal pra farmar. Mas a gente vai ter que farmar com uma Spring agora. Então vim aqui e equipar. Inclusive eu acho que eu nunca usei Spring. Vocês acreditam? Porque das frutas ruim. Eu usei só mais embaixo. A Spring tá bem no meio. Então não tem pra que eu usar. Aproveitar pra matar um inimigo aleatório aqui. Pra pegar a maestria. Pra ver se eu consigo desbloquear mais uma habilidade já direto. Pronto. Maestria 20, um inimigo só. E agora eu consigo me arremessar pra frente. Pra dar um pouquinho mais de dano em algum inimigo. E agora eu vou ficar preso aqui em Skypie por horas. Porque eu vou ter que ficar farmando com frutas ruins. E tem muita quest pra fazer aqui. E muito nível pra ter upado. Mas tá de boa. Acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa com essa Spring provavelmente. E rapidamente eu já consegui a terceira habilidade. Então eu vou começar a evoluir bem. Agora eu consigo dar um Stomp aqui na minha frente. E dar mais um pouquinho de dano em área também. E eu já consegui a maestria 65 também. Agora eu consigo saltar pra frente. Essa aqui deve ser a habilidade mais inútil nesse cenário, né? Porque eu não vou conseguir fazer muita coisa com isso daqui. Mas tudo bem. A não ser que ela dê dano eu não saiba. Mas eu acho bem difícil. Deixa eu dar uma olhada. Bom, é. Não dá em nada. Agora chegou desse monte de carinha aqui. Dou-lhe um socão. E aí dou-lhe um blau. E pronto. Nível 135. Vamos pra parte de cima aqui de caipia. Pra eliminar aqueles que tem a massa. E até que tá ocupando bem a maestria aqui. Falta muito pouco pra pegar a última skill. Então isso quer dizer que mesmo algumas frutas, né? As próximas frutas sendo um pouquinho ruinzinhas. Eu ainda vou conseguir brilhar um pouco, talvez. Bom que aqui é até mais rápido de juntar esses inimigos aqui. Embora eu não goste muito deles. Não sei nem por que eles ficam aqui, na verdade. De vez em quando demora muito tempo pra farmar. E a tristeza iminente tá vindo também. Porque daqui a pouco eu vou ter que ir pra prisão. E aqui estamos no nível 190. Então eu já daria pra ir pra prisão. Mas fazer a primeira quest na prisão é, mano. Ter estado de sofrimento. Então, nossa. Tomou uma snipada de um cara que eu nem vi. Eu vou continuar farmando até o 200. E aí a gente consegue trocar a nossa fruta. E aqui nós fazemos a prisão no nível 200. E chegou a hora de ir pra bombe. E até que vai ser interessante. Agora que dá pra upar um pouquinho mais rápido. Porque o self-destruct vai me ajudar aqui a eliminar esses inimigos. E a bomba também é uma fruta que recupera as habilidades rapidamente. Me matei. Eu sou muito inteligente. E eu até diria que ela é também uma boa fruta pra você juntar os inimigos pra bater neles. Só que aí que entra o problema, né? Como é que eu vou juntar os inimigos se aqui na prisão ela não foi feita pra isso? Uma coisa que eu posso fazer talvez é eliminar um boss, tipo esse daqui. E aí eu vou conseguir maestria o suficiente pra eliminar os inimigos de uma forma individual mais rápida. Vai que esse daqui já me dropa um... A espada dele. Seria muito bom, hein? Só uma sugestão assim pra esse boss aqui. Pronto. Vamos ver quantos níveis eu consigo com esse boss aqui. Ó, 38. Nice. E o pulo explosivo também é muito bom pra dar um dano em área. Então eu vou tentar puxar alguns prisioneiros aqui. E agora começa o farm mais chato do Blocksurge. Um dos, né? Existem um pouco mais chatos. Mas aqui, ó. Consigo explodir pra cima. Juntar a galera. E explodir eles mais um pouquinho aqui. Nesses casos aqui a bomba realmente é uma boa fruta. Ih, já conseguimos aqui em nível 52 de maestria, hein? O agarrão bomba, acho que ele não vai servir pra mim. Porque ele é pra alvo mais individual e joga ele lá longe, né? Então, do que adianta? Em alguns casos a bomba ela é boa até pra matar boss com o efeito aqui das minas terrestres. Então quando eu conseguir chegar nela com esse nível, vai ser de boa pra farmar os três boss que tem aqui na prisão. Então já é uma coisa positiva demais. E uma coisa que eu vou fazer aqui, começando do nível 200, é que agora em vez de 50 e 50 níveis pra pegar uma fruta, eu vou fazer de 100 em 100. Porque assim eu consigo parar com as que eu já tenho aqui, que eu consegui roletar, que é uma Sandy, a Falcon e uma Flame. E eu consigo uma Light agora há pouco, inclusive. O que me deixou muito feliz. Mas no final das contas eu acho que com isso vai faltar aqui a Smoke, a Spike, depois a Flame, a Falcon. E aí a gente finaliza ou na Sandy ou na Ice. Porque a Sandy eu já peguei e a Ice eu não dei sorte ainda. E aí todo o resto da maioria das frutas elementais a gente começa a utilizar lá no segundo Sia. E aí as Míticas, claro, vão ficar pro terceiro. E aí o farm vai ficar show de bola lá no finalzinho dessa jornada. Beleza, nível 226 agora. Upei muito a Maestria da Bomb. Tá, assim, com bem melhor de farmar. E mesmo a prisão tendo me dado um certo trabalho agora, acabou, acabou. Entendeu? Agora tá tudo certo. Porque a gente vai farmar muito boss com as nossas habilidades, nosso poderio aqui. E o XP vai vir com muito mais facilidade do que foi farmar os inimigos individual um por um, né? E agora com a habilidade das minhas terrestres é só ficar fazendo com que o boss me siga aqui explodindo também. Eu não gosto mais dessa habilidade porque ela dá um dano um pouco inferior ao Z e o X, né? É mais fácil eu só carregar aqui e explodir um boss. E aí eu vou alternando entre as skills e todas elas vão ser o suficiente aí pra encher o saco do boss e não ser acertado, claro. Aí a gente chega aqui, ó. Pô, estourou o boss e pegamos muito XP. Faltou um nível ainda pra começar a matar outro, mas não tem problema não. Agora é só ficar pulando servidor em servidor e assim a gente vai sair daqui rapidinho, ó. Tem até aqui um brother enfrentando o Warden pra te ajudar, amigo. Ih, explodi ele. Não era a minha intenção, mas pelo menos já passou a bounty pra mim. É assim, é isso que importa. Isso aí já fala pra vocês que a bomb é uma boa fruta pra formar bounty, mentira, não é não. Mas a gente finge que é. Ah, ele voltou pra me matar. Pronto, matei o boss de novo e agora a gente já pode ir pro próximo aqui do lado. Chega aqui de novo. Nossa, sobrou um pouquinho de vida. Dá uma explosãozinha aqui, ó. Toma. Nossa, eu consegui a espada dele, moleque. Eu não tava esperando por essa. Eu sabia que ele ia dropar, eu só não sabia quando, mas eu falei pra vocês que ele ia fornecer a espadinha pra nós. Nice demais. E agora a gente já tá num nível bom pra farmar o Doflamingo também. E agora é claro que ele vai dar a capa dele pra mim, né? Que ele é um cara muito humilde. Ele é um cara assim que... Ele fala assim, pô, esse cara precisa de uma capa. E aí, é claro que eu vou conseguir logo de primeira. Se liga só. Vai lá, Doflamingo. Forneça-me. Forneça-me a capa. Please. Toma. Falta só mais um, mais um, mais um. Pou. Consegui? Ah, não consegui a capa de primeira. Mas tá bom. Vou continuar farmando ele de qualquer forma. Pelo menos ele me deu quase seis níveis. Humilde demais. E aqui a gente tá no nível 250. Não vou pro Coliseu, porque pelo amor de Deus, ninguém gosta de farmar no Coliseu. E a teoria é que eu consiga ficar aqui até o nível 300. E alguém acabou de me explodir na Love. Temos aqui um amigo farmando Doflamingo novamente. É esse aqui que vai dar. Quer ver só? Confia. Fica assim, ó. Não veio. Mas tá bom. Pelo menos eu ajudei ele. Ah, opa. É nóis, mano. Tamo junto. E agora, com uma última explosão aqui no Chief Warden, a gente vai chegar no nível 300. Ou seja, hora da nossa próxima fruta, que acho que é Smoke, né? É Smoke. Nosso primeiro Logia. Nice. Eu gosto muito da Smoke também. Não só porque ela Logia, mas porque ela dá um dano legal. E aproveitar que eu tô aqui na prisão ainda, pra eliminar aqui o Warden normal. E pegar um pouquinho de maestria já, pra liberar mais algumas habilidades. Smoke é essa também, que consegue pegar todas as habilidades em 50 de maestria, que é muito baixo. E é uma coisa excelente, que eu gosto demais. E todas as habilidades dela praticamente dão um dano legal, além do voo. Tem até um carinha com uma Light aqui me ajudando. É engraçado que tá mais fraco do que eu, na verdade. Se eu der uma caçapada nele aqui, eu já mato ele só de brins. Como assim ele é maior que o meu, mano? O cara tava tomando um sacote aqui do boss. Queria pegar um pouquinho de bounty, pô. E aqui, pou! Consegui um pouquinho de maestria. Vamos ver quantos níveis eu consigo logo de primeira. 37. Praticamente liberei tudo já. E agora eu posso ir lá na Magma Village, continuar o meu farm. Infelizmente, a smoke ela veio num momento muito ruim. Porque aqui na Magma Village, os inimigos têm haki de armamento. Então, não faz muito sentido eu ter o logia, né? Eu vou praticamente nem utilizar isso daqui. Mas tudo bem. Só pelo dano aqui, em área que tem, já... Eu acho interessante. O cara se jogou na água atrás de mim, velho. E morreu de novo. E aqui, peguei nível 360, farmei bastante. A minha smoke tá muito, muito forte. O que é ótimo. E agora, eu tenho dinheiro também suficiente pra comprar o haki da observação. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, bora lá. Então, ativou o botão aqui. E aqui. Aqui também. Aqui nessa árvore. E aqui atrás. Pegar a tochinha. Pegar o copo mágico. Pegar um pouquinho de água aqui, né? Você tá louco? Mó sede. E entregar aqui pro nosso amigo. Conversar com um amigão aqui. E agora, vim aqui bater no ladão. Que, inclusive, tá apreciando a vista dessa vez. Ele não tá dentro da caverna por algum motivo. E aí, mano, beleza? Pronto. Resolvi. Pegar a relíquia aqui. E agora, bora enfrentar o Shanks. Que, inclusive, não está aqui. Vou ter que fazer outro servidor. Pronto. Chegou o seu momento, Shanks. Hora de perder para o maior usuário de smoke de todos os tempos. Vem, então. Cai pro fight. Chega aqui, ó. Toma. E mais uma. Plou. Já era. Ganhei. Bora sair pra Skype. E agora, a gente chega aqui. E plou. Tá comprado o haki da observação. Então, vamos voltar pro farm agora. Já tem um cara dando mole aqui, ó. Vou combar ele. Ah, garoto. Já toma, já. Mais uma bouncezinha pra nós. E tamo no nível 400, hein? É um pouquinho chato ficar pulando servidor em servidor. Pra conseguir pegar um que tenha o Almirante de Magma. Porque a maioria sempre não tem. O pessoal farma muito aqui. Mas, pelo menos agora, a gente pode ir direto lá pra Underwater City. Mas, acima de tudo, a gente tem que trocar a nossa fruta. A próxima é o que mesmo? Ah, uma Spike. Eu gosto da Spike, sendo bem honesto. Só que, assim... O maior problema dela é que eu não gosto da bolinha espinhosa. É uma habilidade que eu acho que é muito... Sei lá. Ela é muito estranha de controlar. E eu ficaria muito mais feliz se ela fosse uma habilidade de dano, né? Mas, eu sei que... Vários jogos de One Piece tem essa bolinha espinhosa como método de locomoção. E tem porque essa parte da fruta, né? Mas, sei lá. Também é uma das frutas que podia receber um rework, eu acho. Inclusive, já conseguimos aqui nível 1000 na nossa fruta, hein? Nossa, o dano tá insano. Eu devia ter o pau um pouquinho mais em vida, porque eu tô morrendo bastante. Mas, mesmo assim, até que tá legal, né? Não vou precisar disso por enquanto, eu acho. E aqui, se eu não me engano, eu pulei uma quest. Porque eu fiquei farmando bastante boss pra dar uma acelerada também, né? E, com isso, vai ser uma coisa bem legal. Porque essa parte aqui, eu consigo juntar bastante inimigo e explodir eles com o poder aqui dos espinhos. É um pouquinho chato puxar eles, inclusive. Mas, dá pra fazer de boa até. Precisa de mais energia também. A gente vem aqui, dá aquela giradinha com o turbilhão que dá muito dano. Espinhozinho. E também dá um dano legal. E aí, é só juntar esses inimigos várias e várias vezes. Até eu conseguir ir pro boss, que vai ser a parte mais importante. E já tem mais uma skill, que é a clássica bola espinhosa, que é horrível pra farmar. E aqui, eu cheguei ao nível 450. E, incrível, tá muito fácil de farmar o Fishman Lord aqui. Tirando o lag, né? E, aparentemente, ninguém tá farmando ele. Nossa, eu tô voando pra sempre. E eu consegui upar bem rápido. E agora, no nível 450, eu posso ir direto pra Skype. Eu nem vou fazendo servidor aqui, porque o ping tá muito alto. Mas, conseguiu aqui 130 de maestria com a Spike. E falta muito pouco pra gente ir pras frutas que realmente importam aqui. A próxima fruta depois da Spike é a Flame, não é? É a Flame, mano. Depois disso, agora que as coisas vão ficar boas, hein? Então, vamos lá pra Skype e começar o farm. E pronto. Tamo no nível 500 aqui. Agora, enfrentar o Whisper pra pegar aquele restinho de XP. Pra pegar um pouquinho, pra finalizar a Spike aqui. E aqui em Skype tem bastante momentos, onde dá pra juntar bastante inimigos, né? As quests gerais que tem aqui são baseadas nisso, com o Whisper aqui. E agora, com o Whisper vai ser mais tranquilo. Porque eu vou pegar ela, sim. Eu vou pegar a Flame, que inclusive não tá aqui, porque tá no meu inventário. Então, desarmazenar ela aqui. E comer ela. Então, agora sim, mano. Agora o farm é real. Só que agora eu preciso matar um Xanda aqui pra pegar o XP de mais cerca. Eu vou precisar pra desbloquear as outras habilidades. A Flame também tem uma facilidade gigantesca de desbloquear todas as habilidades. Então, até pra farmar vai ser de boa. A gente toca com o Lugia, né? Ah, então não sei porque eu tô preocupando tanto com isso. E tem essa questão. Agora, o Lugia realmente vai funcionar. E agora, eu realmente vou conseguir farmar com uma velocidade gigantesca. E aqui em Skypiea, eu consigo chegar até o nível, sei lá, 600 e alguma coisa. 610, eu acho. Antes de ir pra Water 7. Então, isso vai ser ótimo. Peguei uma ótima fruta no momento perfeito. E aí, depois, a gente vai ter que finalizar com a Falcon. É. Que aí eu vou pegar 600 e pegar a Falcon. E depois comer a Sandy pra gente ir pro segundo Cia depois. E agora, está na hora de provar o meu poder contra o Enel. Enel, eu já tenho o meu veredito. Você é um fake Nery. E você vai morrer pra mim. Porque eu tenho um poder gigantesco com a minha Flame. Dá-lhe uns fogos contra a Raio. Ah, já ativo aqui da observação. Aqui, como quem não quer nada, já desvia. O problema da Flame é que demora um tempinho pra voltar as habilidades. Mas quando volta, a mãe é só... Só lapada. Joga ele pra cima. Desvia dos Raio. Chama. Aí, depois, chama de novo. E aí, coluna de fogo tá quase pronta. Desvia mais um pouquinho aqui, ó. Opa, acabou a energia. Mas ela já voltou. Mais um pouquinho. Falta só agora as balinhas de fogo. Ó, toma. Já era. Vem que ele puxa ter dado o pole logo de primeira, né? E estão aí bem fortes. Falta pouquinho pra gente já ir pra nossa próxima frutinha. Mas aqui já tá ótimo. Acho que independente da fruta que eu pegar agora, O farm vai começar a ficar mais e mais fácil. E eu vou ficar um tempão aqui em Skypiea também. Pra quando for chegar em Water 7, eu conseguir farmar com facilidade. Inclusive, qual que é a próxima fruta que eu nem lembro? Deixa eu ver. Depois eu falei... Ah, é a Falcon. Nossa, esqueci desse pequeno detalhe. Mas isso é bom. Porque aí eu consigo farmar só o Enel. Que a Falcon, ela é boa pra eliminar o meu inimigo sozinho. E aí eu vou conseguir ficar bem tranquilo. E depois de farmar um tempão aqui, o Enel, finalmente chegamos no nível 600. E como eu falei, eu vou continuar farmando aqui. Porque é a forma mais rápida com a Falcon agora. Que inclusive eu vou ter que comer. Então eu vou pegar ela aqui. E comer a nossa frutinha nova. E agora chega o momento da tristeza. Ela é bonita, mas é a única coisa bonita dessa fruta. Eu merecia morrer depois de ter comido uma fruta tão esquisita quanto essa. E agora a gente tem que ficar dando o Vendaval exclusivo aqui. E essa parte aqui do Xandos vai até que ser boa, eu acho. Porque tem uma parede pra empurrar eles de volta. Então vai ficar tranquilo. É uma coisa boa também que eu consigo mesclar com os meus socos. Que eu já upei um pouquinho sabendo que esse momento chegaria. Eu acho que a Falcon é a última fruta ruimzinha. Que eu vou ter que usar. E aí depois vai ser só alegria. Então eu vou pegar um pouquinho de maestria aqui nos inimigos mais fraquinhos. E aí com isso vai ficar bem tranquilinho de eu conseguir pegar todas as skills. Enfrentar o Enel várias vezes. Até o nível 625 se eu não me engano. Que aqui ainda atacam a quest dele. Eu não lembro exatamente qual que é a quest que desbloqueia a Water 7. Mas a primeira quest é que tem do... As duas na verdade né. Mas eu vou ter que ir pra lá de qualquer forma. Então farmar aqui. E já já a gente tá em Water 7. E aqui a gente vai enfrentar o meu mano Frank. Eu tô enfrentando ele algumas vezes já. E mano no tempo que leva pra eu matar esse boss sozinho. Eu consigo fazer um monólogo de uns 20 minutos. Do quanto que precisa bufar a Falcon velho. Ela nem... nem pra o que ela serve pra fazer. Ela realmente serve. Que seria matar um inimigo individual. Além de eu errar muito as habilidades. Demora 10 anos pra elas voltarem. E elas dão um dano ridículo. Mesmo eu upando primariamente em fruta. Eu já tô... Mano há horas com esta mesma fruta. E eu quero sair logo daqui. Falta pouquinho. Falta só 8 níveis. E eu tô pulando Cedor em Servidor pra enfrentar o Frank. Por mais demorado que seja. Eu fico tão feliz quando aparece alguém aqui pra me ajudar. A eliminar esse boss que ajuda tanto. Beleza. Veio um brother me ajudar como eu bem gostaria. E agora a gente vai conseguir matar o Frank. Depois de mais ou menos 6 minutos. Eu acho que eu levei. Pra terminar essa boss fight. Faltam agora 5 níveis. Falta pouco pra eu sair dessa fruta. E irmos para o segundo Cia. Então vamos continuar farmando. E finalmente a gente vai chegar nele. O nível 700. E eu vou sair dessa fruta. Ou não. Porque eu já morri muitas vezes pra ele. Olha a vida que esse boss fica velho. Agora imagina isso durante horas. Pra chamar de todo inimigo que eu tava farmando. Com a Falcon. Realmente. Essa foi a parte mais difícil do desafio. Eu pensei que o começo ia ser difícil. Mas aparentemente não. Foi a metade. Agora sim. Nível 700. Obtido com sucesso. Agora me tira dessa fruta. Pelo amor de Deus. Vamos comer aqui a Sandy. Que como eu falei. E eu vou comer a Sandy. Ao contrário da Ice. Porque foi o que eu consegui roletar. Mas de qualquer forma. Eu acho que a maioria vai concordar comigo. O que a Sandy é um pouquinho mais fraca do que a Ice. Então. Tecnicamente falando. Uma ordem de força. Ela teria que estar um pouco antes mesmo. Então eu vou farmar aqui no inimigo aleatório. E aí. A gente já vai enfrentar o Almirante de Gelo. Pega aqui a chave com ele. E bora lá enfrentar o Almirante. Então eu abri aqui. Salve salve Almirante. Como é que você tá meu querido? Tá na hora de você ser derrotado por mim. O maior usuário de Sandy de todos os tempos. Chega mais. Chega aqui. Plou. E aí desvia dele aqui naquele pique. Ah. Ele nunca vai me acertar. Porque eu sou muito forte. Aqui ó. Ah meu Deus. Ele me acertou. Calma. Aqui ó. Mais um. Segurou na cripta. E já era. Tá eliminado. Agora é só voltar pro nosso humano detetive. Chega aqui. Conversa rapidão com ele. E agora nós vamos finalmente para o segundo Sia. Senhoras e senhores. Bem-vindos ao segundo Sia do Bloxfruits. Onde agora a gente vai upar as nossas frutas a cada 80 níveis. E a gente vai começar com a sede. Que é quando a gente parou no primeiro Sia. E antes de começar a nossa aventura. Já vamos roletar aquela fruta. Pra ver o que a gente vai conseguir. Eu tô sentindo sorte hein. Ó. Se liga. Nossa viu uma espiga. Que tristeza. Mas tudo bem. Vamos lá. Começar a farmar aqui. E hoje a gente vai ver muita frutologia. E vai começar a subir muito bem o nível delas. Porque a gente vai ficar cada vez mais forte. E aqui no meu inventário. Eu já tenho aqui uma amostra. Do que que a gente vai ver. Temos a Light. Temos a Gomu. Uma Magma. A Quake e a Buda. Que muita gente gosta. A Fengs. E esse domínio aqui. A gente vai ver só no próximo vídeo. Mas agora. Realmente vai ter muita fruta logia. E muita fruta lendária. Pra eu mostrar pra vocês. E até o nível 1500. Vai ter muita coisa pra fazer. Então já vamos pegar aqui a questzinha dos Raiders. E bora farmar. Nesse começo aqui vai ser meio tenso. Porque eu não tenho nível pra ativar o logia ainda. Mas daqui a pouco vai ficar tudo tranquilo. Beleza. Nível 750. Obtido com sucesso. E aproveitar o caminho pra pegar o Sharkman Karate também. Já pra aproveitar os vários logias. Que eu vou encontrar durante esse vídeo. E também pra usar a Buda. Com mais facilidade. E aí. Agora com a logia ativo. Eu consigo puxar todos esses Raiders. Socar eles. E aí. Utilizar o poder da minha Senji. Então a gente vem aqui neles. Aí já toma uma. Já usa a espadinha de areia aqui. Aí depois. Já soca eles. Pra finalizar um pouco. Esse daqui foi lá longe. Inclusive. E aí a gente mata esse último Raider. Aqui. Bem tranquilamente. E aí a gente vai conseguir enfrentar o Diamond. Nosso primeiro boss aqui. Da nossa jornada no CA2. Bora lá então. Olha ele aqui. Se prepara Diamond. Você vai enfrentar o maior usuário de Senji. Desse servidor aqui. Bora lá. Ih. Já chegou um cara de Leopard aqui. Pra me ajudar. Bora lá amigo. Pra cima dele. Ó. Já comba ele aqui. Segurou. Opa. Errei. Olha a espada. Tornadinha aqui agora. Pra segurar ele. Ajudar o amigo. Tomar cuidado pra ele não me matar também. Só mais um pouquinho. Tá quase morrendo. Vai. Boa. Nice. Diamond eliminado aqui com sucesso. E ele acabou me matando também. Mas não tem problema. E agora continuar farmando ele aqui. Até chegar no nível 780. E ir pra nossa próxima fruta. E aqui de novo. Pela última vez. Eu vou enfrentar o Diamond. E assim a gente vai conseguir o nível 783. Prontos para irmos para a próxima fruta. Que vai ser a nossa Ice. E agora sim. O farm vai ser melhor ainda. Porque eu vou ter a lancinha de gelo. Pra conseguir eliminar meus inimigos. E a próxima quest. Se eu não me engano. É os piratas do Flamingo. Então vai ser melhor ainda também. Deixa eu confirmar pra ver se meu loginha tá ativado. Vamos ver. Ainda não. Mas tá tranquilo. Esses aqui são inimigos fáceis de puxar. E com essa lança aqui. Nada me para agora. Já estão pegando maestria muito rápido. Estamos 50 já de maestria. Com as habilidades praticamente todas bloqueadas. E agora sim. Eu vou mano voar nos níveis. E já ficar mega poderoso. E aqui estamos nível 850. Prontos para fazer a quest do Bartilo. Então já vamos começar matando aqui 50 piratinhos do Flamingo. E começar aí a salvação dos nossos amigos. No Coliseu. E a gente vem aqui. Mata um. E finalmente a gente elimina aqui 50 piratinhas. E vai vir muito XP pra gente. Olha os níveis subindo moleque. E a gente vai pegar nível 860 com toda certeza. Mas antes da gente ir pra próxima fruta. Vamos finalizar essa jornada aqui nessa quest. E aí sim. A gente vai pra nossa próxima fruta logia. E agora está na hora de petar ele. O Jeremy. Chega mais amigão. Eu e tu agora. Estou mais poderoso do que nunca. Então vem aqui. Era do gelo. Aí depois pássaro de gelo. E aí a gente explode ele mais um pouquinho aqui. E falta pouco pra ele ser eliminado. Um pouquinho aqui agora. Pouquíssima vida. Toma. Conseguimos. E agora vamos lá libertar os gladiadores. Ó. Siga hein. Memoriza bem esse código. Então vamos ver se a gente lembra direitinho nós juntos aqui hein. Primeiro o Y. Depois o símbolo do infinito. Aí depois o que parece o C. Que é esse daqui. Depois o S cortado no meio. Cadê ele? Aqui ó. O Szinho cortado no meio. Aí o M. O F. O N. E o B. Cadê o N? Tá aqui o N. E aí a gente termina com o B. E já era. Todo mundo aqui tá salvo rapaziada. Obrigado pelo capacete. E agora a gente consegue finalmente aí o nosso prêmio de ter feito isso. Que é a nossa Dark. E agora a gente vai virar o Barba Negra. E essa fruta aqui é muito forte também pra farmar. Acho que pra PVP também ela é muito boa. E agora sim a gente vai continuar estando mais forte ainda. E eu farmei mais um pouquinho aqui. Estamos no nível 900. E tá na hora de roletar uma fruta pra continuar aquela boa sorte. Vamos ver? Olha só garoto. Uma Spider? Nice! Isso aqui vai ser bom pra quando eu for enfrentar o do Flamingo. Excelente! Mas a Spider em si a gente só vai comer no próximo vídeo. Então não tem problema eu dar ela. Agora se fosse uma Buda. Talvez fosse um pouco mais triste de entregar. E agora com o último Tenente da Marinha aqui na minha frente. A gente vai chegar no nível 940. Pronto pra ir pra nossa próxima fruta. Eu tô tanto tempo aqui. Que eu acho que já dá pra roletar mais uma, viu? Vamos dar uma olhadinha. Se agora há pouco a gente conseguir uma Spider. Eu confio que agora a gente vai conseguir uma Dragon. Vamos dar uma olhadinha. Pou! Mais uma Sprint. Ah não, mano. É, tem que vir uma boa pra vir uma ruim, né? Vou até soltar ela aqui no chão. E antes de eu trocar a Dark, eu preciso mostrar as habilidades pra vocês. E nada maior do que mostrar nele. No Fajita. Então vamos ver quem ganha. Meteoros ou a Escuridão. Com o poder do Buraco Negro. Que vai dar muito dano nele. Inclusive, cadê? E bomba escura nele pra já dar um monte de soco nele. E é engraçado que vai ser difícil de enxergar de tanta escuridão que tá tendo aqui, eu acho. Então, dá um monte de soco nele e já já ele vai de caixa. E aqui a gente carrega as nossas rochas escuras. Buraco Negro nele. E só mais um pouquinho e ele já morre. Aqui ó. Pronto! Boss derrotado com sucesso. E agora vamos comer a nossa próxima fruta. Que vai ser a fruta da ressurreição. E vai fazer um pouquinho de sentido porque agora, se eu não me engano, a gente vai na ilha do cemitério. Eu não lembro exatamente. Então, vai dar pra juntar bastante inimigo e acertar eles. Já aproveitar pra pegar um tenente aqui. E possuí-lo pra conseguir um pouquinho de maestria também. Vamos ver o quanto de maestria a gente consegue no carinha só. Ó! O nível subindo aqui. Vamos ver se consegue alguma habilidade. É, conseguimos o voo. Isso aqui vai ser ótimo. Então, vai dar pra chegar mais rápido nos nossos próximos objetivos. E enquanto eu formava aqui no cemitério, chegou a noite. E eu vou aproveitar que eu peguei uma flor 3 aqui de um zumbi. E vou começar a procurar a flor azul e depois a flor vermelha. Com certeza tá ali naquela ilha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver. Ah, é claro que tá aqui. Beleza. Flor 1, adquirida com sucesso. Agora tá a superar-fé dia. E eu espero que eu não morra até chegar esse momento, né? E eu não consigo descer, meu Deus. Beleza, far mais um pouquinho. Finalmente o dia chegou. E agora eu encontrei aqui. A última flor que faltava na mansão do Flamingo. Essa daqui se escondeu bem, viu? Então, vamos lá entregar as flores pro Alquimista. Chegando ele aqui. E pronto. Temos agora o nosso humano V2. E eu vou aproveitar que a próxima fruta vai ser de diamante. Eu vou pegar a fruta da ressurreição. E aproveitar que eu tô no nível 1000. E já vamos ver se eu consigo enfrentar o do Flamingo. Na verdade, sabe o que a gente pode fazer? Eu tenho uma ideia melhor. E se eu pegasse a fruta de diamante, depois fosse pra light e aí sim a gente fosse pro V3. Aí vai dar o tempo certinho de eu continuar usando aqui o poderio das almas. Já prometo, pega no caminho aqui, ó. Um almirante que não tá vendo mais nada. Já pega aqui o governante das almas. Não tem muita habilidade pra fazer muita coisa aqui. Mas, pelo menos, as que tem aqui, elas dão um daninho legal. E eu posso combar com meus socos também, que estão sendo upados. E agora a gente finaliza aqui a parte da fruta da ressurreição. Matando o nosso último inimigo aqui na Ilha do Gelo. E, é claro, só existe uma forma de dar adeus a essa fruta. Que, é claro, eu preciso morrer e virar um esqueletinho. Pronto, agora sim. Agora eu sou um esqueleto de responsa. Eu não sei se eu comer outra fruta aqui. Eu vou continuar com esse formato. A próxima é do diamante, que vai ter uma transformação. Então, acho que não vai mudar muita coisa. Mas, antes de eu virar um esqueleto de diamante. Vamos ver o que acontece. Incrustar. Nossa, eu virei um esqueleto de diamante, moleque. Acho que ninguém nunca viu isso. Nossa, eu vou ficar assim até o final agora. Não quero nem saber. Sem morrer. A saga do esqueletinho de diamante continua. E acho que agora a gente vai pegar nível 1100. Vamos dar uma olhada. Ró, 1100, certinho. Qual é a próxima fruta mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Pra Light. Então, eu vou ser um esqueleto de diamante com poderes de luz, né? Acho que ainda vai continuar. Vamos dar uma olhada. Ah, não. Ele não deixa correr porque eu tenho que... É, ele deixa na transformação. Ok. Então, a gente vai ser só um esqueleto de luz agora. Vai matar o inimigo aqui. Vou pegar o nosso voo e ir pra Ilha Quente e Frio. Bora lá. E foi muito bom ter pegado a Light nesse momentinho aqui. Porque essa ilha aqui é muito separada das coisas. Os inimigos, no caso. Então, vai ser um pouco mais rápido. E eu vou pegar um pouquinho de maestria pra, com a Light, enfrentar o do Flamingo. Pena que talvez eu vá morrer e eu pare de ser um esqueleto. Mas vou dar o meu melhor pra que isso não aconteça. Pois é. Tava farmando aqui já fazia um tempo e eu acabei morrendo. Infelizmente, a saga do esqueleto de diamante acabou. Mas, só falta agora matar o Smoker uma última vez. E aí, eu vou poder sair da Light. Eu falei que eu ia enfrentar o do Flamingo com a Light. Só que eu mudei de ideia porque eu lembrei de uma coisa muito importante. Que é o fato que a nossa última fruta desse vídeo aqui vai ser uma Buda. Então, vai ser muito legal enfrentar ele com a Buda. Porque eu acho que eu vou dar um dano gigantesco. E vai ser melhor ainda. Então, metralhar aqui com o poder da luz. E aí, o Smoker vai morrer rapidamente. Chega aqui, ó. Pô, já era. E agora, a gente vai pra nossa próxima fruta que é ela. Sim, a Gomu Gomu. Ainda que não tem o Gear 5 aqui pra já fazer a boa, né? Espero que um dia lança aqui no Blocks hoje. Porque parece uma coisa bem, bem legal. Então, continuar aqui. E vamos ver se vai demorar bastante pra farmar com ela também. Porque esse soquinho aqui demora um tempo pra ir, viu? E o dano é bem baixo também. Aqui, a gente já veio no navio amaldiçoado. E a gente vai simplesmente sair da Gomu. Conseguir subir mais ceia dela até o final. Pra ir pro Gear 2. E agora, a gente vai trocar a nossa fruta. Se eu não me engano, o Capitão Assombrado aqui, ele também acabou de spawnar. Então, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa a respeito disso. Então, matar esses carinhas aqui. E nível 1260 obtido com sucesso. Deixa eu subir aqui rapidinho pra ver se o Capitão tá por aqui. Olha ele aqui, ó. O Capitão Amaldiçoado. Eu só enfrentei ele, acho que, uma vez e faz muito tempo. Então, eu não lembro o que ele faz. Eu sei que ele tem muita vida. Então, vamos lá, amigão. E você? Será que eu consigo enfrentar ele, mano? Sozinho? É, aparentemente não. Mas eu vou continuar tentando. Vai que eu consigo. E se não, a gente continua dando farm normal. E o problema é que a nossa próxima fruta é a barreira. Se fosse a magma, era mais fácil de enfrentar ele também. Deixa eu descobrir o segredo, gente. O segredo é ficar socando ele de longe. Acho que assim fica mais fácil de eu segurar por mais tempo. E assim, dá mais dano antes de eu morrer. Aí eu morro e a gente continua de novo. Falta pouquinho pra matar ele. Ah, ele sumiu. Não, acredito, velho. Faltou só um pouquinho, mano. Eu fiquei muito distraído farmando. Eu acho que ele sumiu. Nossa. Ah, mano. Que triste. Talvez eu tenha a minha vingança contra ele no futuro. Então, vamos comer essa próxima fruta, que é a fruta da barreira. Que não é tão boa pra farmar, na minha opinião. Mas, como aqui é um lugar fechado, vai ser até aqui tranquilo pra combinar com meus socos. E agora chegamos no nível 1325, porque eu farmei um pouquinho mais. E eu não vou falar nem nada da barreira, sinceramente. Esse daqui é um lugar fechado. E pra ela, isso daqui é muito, muito ruim. Porque a maior parte das habilidades aqui é muito ruim de mirar. E por conta disso, eu tô focando muito mais no meu soco. Até a torre de barreira não funciona, que vocês podem ver. Então, eu tenho que focar só, tipo, no ataque surpresa, na barreira em si. E acaba que meu dano, ele perde muito por conta disso, né? Então, aqui a gente foca só no soco. E só terminar essa quest aqui rapidinho. E a gente vai poder ir pra nossa próxima fruta. O bom é que a gente tá conseguindo mesclar muito bem o dano do meu soco com o dano da minha fruta, finalmente. Porque agora, até as inscrito, eu tô dando mais de mil de dano. E pra matar esses inimigos aqui normais, tá sendo um pouquinho mais fácil também. E pronto. Festa completada com sucesso aqui. E agora, vamos ver qual que é a nossa próxima fruta. Se eu não me engano, é a magma, não é? Aham, garota, agora sim. Finalmente, as nossas frutas vão começar a ficar boas. Começando agora com uma logia excelente, especialmente quando tá despertada, que é a magma. Então, eu vou sair daqui rapidinho e já vou conseguir enfrentar. Quem sabe o boss, ele respawnar aqui de volta. Ou deixar a magma o mais forte possível também. Vou até farmar aqui nos cozinheiros, que vai ser até mais de boa. Eu posso vir aqui, ó, puxar eles e simplesmente descer aqui no chão e já era. Isso aqui é um lugar reto, então vai ser um farm rápido. Vou tomar um pouquinho de dano aqui, por enquanto. Mas eu acho que a logia ativa daqui a pouco também. E aí, finalmente, a gente consegue ir com uma das melhores logias do jogo. Tirando a Light, que passou bem rápido, inclusive. Aproveitando os ectoplasms que eu tenho aqui, eu vou comprar a máscara vampírica, já que eu tô usando o soco. E com a burda, isso daqui vai ficar excelente também. Então, o do Flamingo que me aguarde. E não tem nada melhor do que utilizar a magma pra ir na última ilha dessa parte aqui. Que é essa ilha de gelo aqui. Inclusive, o Flamingo acabou de ativar com esses bichinhos aqui. E é muito tranquilo farmar aqui, velho. É um lugar reto, ou seja, dá pra ir com o piso de magma. Dá pra juntar esses inimigos aqui, o que é muito, muito bom. E agora, finalmente, a gente vem pro nível 1400. E faltam só 100 níveis, hein? Mas, ainda falta uma última coisa pra eu finalizar com a magma aqui e farmar de verdade. Isso mesmo. Eu preciso eliminar o Almirante de Gelo. Amiga, não tem uma cena do One Piece que é o Almirante de Magma contra o Almirante de Gelo. Alguém pode me confirmar, por favor? Mas, se não tiver, a gente inventa agora contra ele. Que já tá me esperando aqui. Eu tenho certeza que a chave vai vir de primeira também. Então, chega mais, amigão. Eu e tu. Já vou meter aqui o chuveiro de magma. A erupção também. Mais um pouquinho aqui, ó. Agora um soquinho de água pra dar aquela esfriada. E vamos desviando dele. Com cuidado, hein? A gente vem aqui, mete umas porradinhas nele. Aplauso de magma. E já era. E eu não consegui nenhuma chave, infelizmente. E agora, nós damos adeus à nossa magma. E agora, vai tudo começar a ficar bom. Porque agora a gente vai comer uma Quake. Que já é a primeira fruta que eu ainda não utilizei. Na minha jornada do Blocks Grutis até agora. E eu tô muito ansioso pra ver como que ela é. Tá com carinha aqui o soco dela. Ok, dá um soco pra frente. E ele vai um pouquinho pra trás. Perfeito. Então, eu já vou usar ela aqui. E logo mais, eu já falo pra vocês o que que eu achei. E vamos ver se o poderio dela me leva até o nível 1480. Bora lá. Agora, a gente tá na última ilha aqui do segundo Cia. E eu gostei bastante da Quake. O único problema dela, eu sinto que é que demora muito tempo pra carregar as habilidades. Mas é que nem no King Legacy. É só puxar aqui o tsunami do Bloo pra vir as ondas da água. E eu consigo acertar vários inimigos antes mesmo até de puxar eles. Então, eles tomam quase metade da vida. E aí, é só socar eles. Mas, mesmo assim, ela não é tão boa de farm quanto ela. A melhor de todas. Se não, uma das melhores frutas de todo o Bloxfruits. Ela mesmo. Então, vamos comer a nossa Buda e aproveitar esses últimos 10 níveis aqui pra me preparar pra enfrentar o do Flamingo. E antes de enfrentar ele, eu preciso testar meus poderes com ele. O Guardião da Maré. Porque, assim, eu vou ver se eu estou forte o suficiente. Mas é claro que eu tô. A Buda é simplesmente a fruta mais roubada pra farmar. E eu só acho que o cara nunca vai conseguir me acertar. E eu consigo spamar aqui o mouse 1. Ele já acertou. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Ele não teve chance nem de spawnar se a bicha dele. E foi muito fácil. Queria agir ter que eu encontrar a Shara pra ir pro Shark Me Karate V2. Mas, infelizmente, eu não dei tanta sorte assim. Agora é só farmar os últimos 10 níveis aqui. E a gente enfrenta ele. O Don Suan. Então, bora lá. Aqui estamos. Finalmente, Don Cisne. Chegou a sua hora. Vamos lá, moleque. Oi, Tu. Chega aqui, ó. Nossa, ele já tá perdendo muita vida, velho. E pronto. Derrotado com sucesso. Com o poder do Deus Buda e seus socos poderosos. E falta só mais uma coisinha agora. Que é a gente transformar em humano V3. E mostrar o quão forte a gente ficou nesse CA2 aqui. Contra todos os bosses que eu enfrentei até agora. Então, a gente conversa com a Rowei aqui. Vamos meter a porrada no Diamond. Opa! Eu vi uma coisa interessante. A fábrica vai ser aberta daqui 30 segundos. Não existe momento mais perfeito do que esse pra testar o Buda. Então, já mato o Diamond aqui e vamos direto pra fábrica. Então, vamos ver qual fruta vai vir aqui nesse finalzinho de vídeo. E pronto. Derrotamos aqui. Mano, consegui uma portada. Nice demais. Eu também dei portada na minha mão. Uma frutinha boa. Muito bom. Gostei dessa fábrica. E acho que eu tenho até como roletar mais uma. Vamos ver se o que vem melhor. A fábrica ou a roletada que eu vou dar agora. Vamos ver. Ó, ó, ó. Ah, mano. Eu acho que é esse terceiro Spring nesse vídeo aí. Então, realmente. Ah, a fábrica provou-se ser melhor. Então, continuemos com o nosso poder de socos pra eliminar ele. O dono da fruta mola. Eu tô com ódio de você, mano. Veio sua fruta três vezes já. Então, morre rápido. Porque eu não aguento mais essa fruta. E pra finalizar, lá se vai o Fajita também. E pronto. Agora, adquirimos nosso humano V3. E com força máxima, a gente vai enfrentar também o boss supremo, que é o Hippie Indra. Então, bora lá. Vem aqui, Hippie Indra. Está na hora de finalmente te eliminar. Ó, ele nem faz nada. Ele não sabe nem o que tá acontecendo, velho. Eu sou simplesmente muito forte. E pronto. Hippie Indra eliminado com sucesso. E finalmente, depois de toda essa aventura, vamos para o terceiro Sia. Estamos aqui no Sia 3 do Bloxfruits. E hoje, nós vamos comer as frutas mais fortes do jogo. As mais lendárias e as míticas. Que vão deixar eu o mais forte aqui de todo o Sia 3. E lembrando que eu tô gravando isso daqui antes do update 20. Então, tem algumas frutas que eu sei que vão ser alteradas. Aqui na Domínio, a Dragão e entre outras. E além disso, vai lançar outras surtas no futuro. Não se preocupa. Eu vou gravar com elas no futuro. Mas, por enquanto, é essa que a gente tem. E é muito bom. Porque tem muitas que eu não comi. E vai ser bom eu experimentar elas antes do rework. Que elas vão receber no update 20. Então, já vamos começar aqui enfrentando eles. Os piratas milionários. Os pistoleiros bilionários. Que com a Buda que tá com a gente desde o último vídeo. A gente vai farmar muito rápido aqui. E eu vou conseguir mostrar as coisas pra vocês rapidamente. Então, bora lá. E aqui estamos no nível 1560. Depois de farmar um pouquinho, está na hora de enfrentar ele. A pedra. O Delok. E ele não vai conseguir fazer nada. É engraçado que quando eu chego aqui nessa parte do terceiro Sia. Ele é um boss que dependendo da fruta. Você mata ele bem tranquilo. Inclusive, eu esqueci de falar. Mas, a gente vai trocar de fruta a cada 70 níveis. Porque assim eu vou conseguir utilizar todas igualmente. E no final das frutas, eu vou utilizar aí a Leopard também. Nossa, o meu mano pedregulha aqui tá... Tá fortinho, hein? Vou até usar um pouquinho das skills aqui do Dark Step que eu peguei. Ele matando, velho. Será que ele é mais forte do que eu pensava? Tá, mas ele tá quase morrendo. Falta um pouco ainda. Chutezinho. Ih, calma aí. Mais um pouco. Pronto. Uns níveis coletados aqui. E falta só mais um pouco pra gente trocar pra nossa próxima fruta. Pronto. Estamos no nível 1570 aqui. E tá na hora de comer a nossa próxima fruta. Que vai ser a Love. Inclusive, desde o último vídeo que eu postei. Ela recebeu aí uma atualização. E eu ainda não testei ela. Então, eu tô muito ansioso pra ver o que que mudou. Já começando com o Z aqui. Ok. É um tiro que explode. Perfeito. Eu não lembro exatamente como que era antigamente. Mas acho que eu segurava os inimigos e eles acabavam ficando estunados. Então, eu acho que agora ela tá um pouco mais explosiva, vamos dizer assim. Então, eu já matava esse carinha aqui, ó. Uou! Já era. E aí, eu consigo talvez a próxima habilidade? Vamos ver. É, essa coisa de mais seria. Vamos ver Cupid Zone. Vamos ver o que que essa habilidade faz. Eu carrego meu arco e dou um tiro na frente dele. Ah, ele fica numa área ao redor. Entendi. Ah, então é uma fruta boa pra puxar os inimigos. Então, vai ser bom no farm também. Então, vou farmar ela toda aqui e já mostro pra vocês todas as habilidades. Fada e eu também upei no nível 1640 pronto pra tocar na nossa fruta. Mas eu quero mostrar pra vocês como que ela é. Já tô aqui com uma das habilidades que é o Best Offrendum. Que eu gosto muito. Porque o criador do Bloxford, às vezes, coloca referência a outros animes. E é o carinha que me ajuda com a espadinha dele aqui. E agora eu vou mostrar as outras enfrentando ela. A dona da fruta love, que combinou muito bem. Que é ela, a boa Hancock. Então, dá aquele tiro explosivo que vocês já conhecem. Abrir aqui a zona de flechas e usar o facinho irresistível também. E com isso combar um pouquinho. Vamos ver quem é mais forte. Inclusive, ela usa a love antiga. Então, dá pra ver as diferenças. Ela tira as flechinhas enquanto eu simplesmente explodo a área. Então, é bem interessante também. Eu jogo meu Best Offrendum ali. E ele fica tancando enquanto eu atiro de longe. É a combinação perfeita. Aqui, ó. A gente se junta aqui. Vai lá, amigão. Tanca pra nós. Falta mais um pouquinho. Juta ela aqui. Pronto. Bota eliminada. Não dá pra pegar a quest dela. Porque só desbloqueando nível 1665. E essa parte aqui do CA3, pra mim, é a mais chata. Porque a quest e os inimigos estão muito longes. Mas, eu acho que a próxima fruta vai ser um pouquinho melhor pra farmar. Porque, se eu não me engano, é a Spider. Spider, então, vamos comer ela aqui. Spider essa que eu consegui pegar no vídeo e passar, tá? Vamos ver. Olha só, garoto. Uma Spider. Dei bastante sorte. E eu também não comi essa fruta nunca. Então, eu não sei como é a habilidade dela. E também, tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer. Inclusive, faltou uma na Love, que é o Flamingo Ride. Que, basicamente, é um Flamingo, obviamente, que eu fico voando. Também achei bem legal, especialmente, porque dá pra levar um amigo com você. Então, testar aqui o primeiro poder. É, aparentemente, é aquele golpe do Flamingo, que ele dá um suco pra baixo. Então, eu acho que vai ser bem interessante de utilizar contra esses inimigos aqui. E eu espero sair logo dessa ilha, porque é muito demorado pra farmar aqui. Então, dá um golpezinho aqui. E aí, vamos ver. A gente tem o Spider Pack, que, se não me engano, é pra eu voar. Então, eu consigo ir rapidamente. E o Ataque Múltiplo de Fios, que é o golpe exatamente do Flamingo, que ele dá um golpe um pouco mais distante. O Zé é só um corde de aranha na frente deles. Então, já já, vamos pra nossa próxima fruta. E já vou enfrentar mais um boss com o poder das teias. Aqui com a Spider chegando no nível 255 de maestria. E também, a gente tá pronto pra trocar de fruta. E eu tô aqui na grande árvore, pra que assim eu consiga farmar os Almirantes da Marinha. E aqui, basicamente, tem aquelas habilidades que eu mostrei pra vocês, né? Que é o golpe perto e o golpe longe. E aí, tem aqui o Sniper Super Aquecido, que, inclusive, pra quem não sabe, é a habilidade do jogo que tem o maior alcance. Ele pega, tipo assim, daqui até lá, daqui uma montanha, ela pega. Então, é uma habilidade muito legal pra PVP também. E a gente tem a Linha Suprema, que é o ataque que o do Flamingo lá dá, né? Na segunda fase do CA2. E também, ele é muito forte. E tem um voo lá, que eu mostrei pra vocês, que também é bem, bem rápido. Então, é uma habilidade muito boa pra farmar. São todos muito boas pra farmar. Tirando o fato de elas empurram um pouquinho. Mas, pra juntar um inimigo também, tá sendo muito, muito bom pra farmar. E eu vou fazer essa quest aqui, antes de eu trocar de fruta. Inclusive, eu troquei pro Elétrico agora, pra ter mais um estilo de luta aqui. Eu não vou conseguir o Super Humano, porque eu não tenho fragmentos pra pegar ele. Mas, mesmo assim, é uma coisa que dá pra upar a conta depois. E eu ficar mais forte pra algum vídeo no futuro. O que eu esqueci de falar pra vocês é que, na última ilha, a gente conseguiu o nível máximo aqui de dano com as nossas frutas. E agora, eu posso focar em farmar mais com vida e também com o dano dos meus socos. Que também já tá quase no nível máximo. Então, a gente tá cada vez mais forte. Só que as frutas não vão conseguir matar os inimigos com tanta facilidade. Ou seja, é aquele ponto do C3 que as coisas vão começar a ficar difícil. Mas, com essas frutas fortes aqui, vai ser bem tranquilo pra gente. Aqui a gente mata esse último membro da marinha aqui. E upa mais um pouco. E agora, a gente vai pra nossa próxima fruta. E essa aqui, eu sei que muita gente gosta, hein? Fruta da Fênix. Até pra troca, ela tá sendo bem requisitada também. Eu também não conheço essa fruta. E eu quero ver como que ela é. Porque eu tenho certeza que ela também é muito boa. E diferente do King Legacy, essa daqui é uma lendária. No King Legacy, ela é uma fruta até mítica, praticamente. E acho que tem um pouco de diferença nisso daqui. Mas, claro, eu acho que eu consegui me transformar numa Fênix também. E ficar bem forte com ataques diferentes. Então, vai ser bem legal. E aqui estamos na Sartaruga Flutuante. E estamos bem upados. Nível 1780. E tá na hora de eu ir pra mansão pra aproveitar e roletarmos uma fruta. Então, vamos ver o que vai vir aqui pra gente, hein? Ó, ó, ó. Nossa, uma bomba. Tá, não começamos bem. Mas, eu sinto que, até o final desse vídeo, vai vir alguma coisa melhor. E aqui, com a fruta da Fênix, vem sendo muito interessante o farming. Especialmente depois que eu peguei a transformação completa. Que ficou bem melhor. E a única coisa que é meio chatinho é que as skills são poucas. Embora elas recuperem bem rápido, né? E elas dão um dano legal. Só que é interessante eu ficar alternando com meus socos. Porque, senão, demora muito, muito tempo pra farmar. No caso, eu posso até puxar esses inimigos, por exemplo. E me transformar na Fênix e ficar voando em cima deles, atirando. Pelo menos, essa foi a melhor farm que eu encontrei de farmar, né? E o dano, como eu tô super ocupado, né? Com a fruta, fica mais fácil de fazer isso. Aí, os inimigos ficam girando aqui, por exemplo. E eu jogo meu canhão embaixo pra explodir eles e empurrar um pouquinho. Aí, depois eu chuto. E também dou um daninho neles. E é basicamente isso. Não tem muito segredo nesse farm aqui, não. Essa quest foi uma última vez. Pra que, assim, a gente consiga ir pra nossa próxima fruta. Vai ser um pouquinho difícil farmar, viu? Porque a nossa próxima fruta é a Portal. Mas é bom, porque justamente agora a gente tá na Tartaruga Flutuante. Então, a próxima ele vai ser um pouquinho longe. E vai ser mais de boa pra eubert teleportar até lá. E agora, ficar dando Portal Dash em cima dos inimigos. E dando um dano, até que bem pequeno. E pegando um pouquinho de maestria pra ver se eu consigo ficar mais forte depois. Mas agora, sim, vai ser bem complicadinho de farmar com a Portal. Tá, mas o último pirata aqui da floresta. Pra gente chegar a nível 1850. E, infelizmente, eu não consegui a última skill da Portal aqui. Porque ela precisa de muita maestria. E eu tô focando muito mais em socar os inimigos. Já que ela não é uma fruta tão boa pra farmar. E eu não sou muito bom em setar esse Portalzinho aqui. Pra dar um dano contínuo no inimigo. Então, eu preferi dar porrada. E agora, a gente já pode ir pra próxima fruta. O que é uma pena, porque a gente continua. Aqui é a Tartaruga Flutuante. E eu não vou conseguir utilizar aqui o menu. Pra ir pra uma ilha mais rápida. Mas, fazer o quê? Pelo menos aqui, se eu não me engano, o próximo boss é o que fica aqui na floresta. Esqueci qual que é. Ah, o que tem a fruta do elefante. Ah, não. Falta 25 níveis. Então, eu não vou conseguir usar a Portal pra enfrentar ele. Mas, eu vou poder usar a nossa próxima fruta. A próxima fruta vai ser a Rumble. Que também eu nunca comi nesse jogo. Eu só conheço a Rumble do King Legacy. E eu imagino que essa daqui vai ser igualmente forte. Porque tem muita gente querendo ela hoje em dia. Aqui também combina com o meu estilo de luta elétrico. Vai fazer todo sentido. E eu vou ver quais são as skills começando agora. Vamos ver como é essa daqui. Tá, é um tiro elétrico pra frente. Perfeito. Principalmente as skills também precisam de muita maestria pra upar elas. E eu só tenho um impulso no momento. E esse ataque elétrico. Então, vamos ver como que vai ser as próximas habilidades daqui a pouco. A Rumble tá na hora de enfrentar o Capitão Elefante. Inclusive, eu tô bem ansioso pra fruta do mamute no próximo update. E eu acho que ela vai ser muito boa. E as habilidades aqui da Rumble também são muito boas. Porque eu atiro aqui uns trovões muito poderosos. Que, pra um boss, talvez não seja tão poderoso, né? Mas, junto aqui com o meu estilo de luta elétrico, tá sendo muito, muito bom. E falta só mais um nível pra gente poder trocar a nossa fruta. E agora, vamos enfrentar esse boss aqui. Só mais um pouquinho aqui. Falta pouquíssima vida pra acabar com ele. E falta pouquinha vida pra eu morrer também. Vamos ver quem sai por último. Eu consegui. Eu ainda consegui os ganchos dele aqui muito facilmente. Excelente. Ó, tá até bonitão, velho. E como deu pra ver, as batalhas contra os boss aqui do terceiro Cia são muito mais complicadas. Especialmente porque a Rumble é uma boa fruta. Só que o cooldown das habilidades dela demora um pouquinho e o dash também não é tão bom. Mas, mesmo assim, conseguimos ganchos aqui. E agora, com isso, a gente também vai comemorar comendo mais uma fruta. E a nossa próxima fruta vai ser a Paul. Que também é uma fruta que eu não conheço. A partir daqui, a maioria das frutas que existem, eu nunca tive a oportunidade de comer. Nunca tive a oportunidade de pegar ela. Então, é uma felicidade muito grande de eu poder ver finalmente como elas são. Vamos ver. Eu atiro uma pata pra frente, imagina. É isso mesmo. Mas, eu conheço algumas por conta do King Legacy, né? Então, eu imagino que elas sejam um pouco parecidas. Então, vamos continuar o pano aqui com a pata. E agora, com os nossos ganchos gêmeos. E vamos ver como que ela é. Se ela é melhor que a Rumble. Bora lá. Tá aqui farmando de boa a minha pata. E eu vi que os piratas estão aproximando-se do castelo no mar. Chegou o meu momento de brilhar. E quem sabe, conseguir uma frutinha boa. E aproveitar também pra utilizar os poderes da pata aqui e o paila um pouco. Inclusive, são habilidades muito, muito parecidas com a do King Legacy. Então, eu acostumei bem rápido, inclusive. E elas dão muito dano. Eu tô gostando bastante. Especialmente porque elas estão voltando até aqui rápido. E tem a barragem de pata aqui também. Que ela dá um dano bem, bem grande. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Desses piratas. Nessa mini-ride aqui no castelo do mar. Conseguiu uma spin, velho. Que tristeza. Mas tá bom. Pelo menos a gente conseguiu fazer aqui o evento bem rápido. E quem sabe eu consiga fazer mais alguma vez. Pra que assim eu consiga uma fruta melhor do que essa daqui. 2 mil enfrentando o nosso último zumbi aqui. Inclusive, uma coisa interessante é que eu peguei 3 de maestria só agora. E eu consegui desbloquear a última habilidade da minha pata. Que aparentemente, eu tranco o inimigo numa pata vermelha. E ele fica sangrando por um tempo. Que dá um daninho legal. E eu consigo combar bem com o meu soco. Que inclusive também chegou na maestria máxima. Então, mais forte do que isso. Provavelmente eu não vou ficar por enquanto. Tudo vai depender das frutas que eu comer. E claro, a gente vai trocar pra nossa próxima fruta. Só mostrar pra vocês quais são as habilidades de novo da pata. Que é uma pata que explode. Uma barragem de pata que é a metralhadura de várias patinhas. E a pata nuclear também que explode uma área bem grande. E eu também tô a repelir que eu vou meio que um dash igual com a Rumble. Então, bem simples. Mas são habilidades com bastante dano. E também que são até interessantes pra farmar. Acerta bastante inimigo. Embora empurre eles um pouquinho. E agora, a nossa próxima fruta vai ser a Blizzard. Que inclusive é uma fruta um pouco mais recente. E eu quero ver como é que ela é. Eu sei que o voo dela dá dano. E que dá pra manter por muito tempo. Então, acho que vai ser muito fácil pra farmar com ela. E nesse vídeo eu tô comparando bastante com as frutas do Game Legacy. Porque eu já comi elas. E também porque tem muita fruta aqui. Que é mais fácil de pegar lá. E eu conheço. Mas eu tenho certeza que a Blizzard aqui do Block Street. É muito maior do que a do Game Legacy. Porque ela com certeza vai dar um dano melhor. E também as habilidades vão ser mais fortes. Então, vamos ver como que ela vai ser. E aqui estamos no nível 2070. E eu vou aproveitar pra usar todos os ossos que eu consegui até agora. Pra ver o que eu consigo pegar aqui. Então, vamos começar a comprar aqui. E acho que eu consigo o Fragmento até pra comprar um próximo estilo de luta. Quem sabe. Olha, eu consegui as Oreias de Urso. Um pouquinho mais raro. Nice. Uma Essência Amaldiçoada. Excelente. É, no geral foi muito bom. Ganhei 20 minutos de XP em dobro. Eu consegui a Essência Amaldiçoada. E dinheiro e Fragmento. Fragmento eu não consegui muito não. Mas de resto... Até que eu dei bastante sorte dessa vez. A Blizzard, eu achei que ela é bem balanceada. Tanto pra farmar, quanto pra PVP. E especialmente por conta da última habilidade dela aqui. Que é o Blizzard Domain. Que é muito melhor do que o Blizzard Domain que tem no King Legacy. Que era só um Globo de Neve. Aqui não. Aqui é, mano. Uma nevada inteira. Que dá um dano constante nos inimigos. E acaba se tornando ótimo pra farmar justamente por causa disso. Então, chegando aqui nessa parte de baixo das múmias. Foi muito mais tranquilo de farmar. E as outras habilidades também dão um dano legal. Embora empurrem um pouco. Como é o caso das shurikens de neve. O Whiteout. Que ele fica empurrando o inimigo um pouco. E o Howling Wind. Que deveria dar um pouquinho mais de dano em opinião. Mas o que brilha também é o Vol Tornado. Que eu só fico segurando e girando. E aí eu dou um dano contínuo no inimigo. É um pouquinho ruim. De saber onde o inimigo tá. Mas de resto, não tem problema nenhum. Aqui realmente são habilidades que dão bastante dano. E o Blizzard Domain é onde brilha. Porque eu realmente consigo socar os inimigos. Então, vou fazer essa quest aqui rapidinho. E aí a gente vai poder ir pra nossa próxima fruta. Perfeito. Eu acho que agora começam as míticas. Vamos confirmar? É, rapaz. Agora sim a boa vai ser feita. Começando com a fruta da gravidade. Que é uma fruta que muita gente não quer trocar. Inclusive nos últimos tempos. E eu não sei nada das frutas míticas. Pra ser bem honesto com vocês, tá? Então, eu vou esperar que elas sejam bem fortes. Então, opar a gravidade aqui. E ver se realmente eu vou me transformar no bloco fruteiro mais forte aqui do CA3. No 121, a gente mata nosso último presidente amendoim aqui. E eu vou ter que começar a trocar minhas frutas a cada 50 níveis. Se não, não vai dar pra eu trocar pra todas as frutas míticas. Eu acho que em algum momento eu acabei errando o cálculo. Mas não tem problema. Pelo menos assim eu tenho a oportunidade de ficar trocando mais rápido. E vendo aí realmente qual que é a maior fruta mítica pra farmar. E a gravidade ela é até interessante. Tem habilidades que demonstram a força dela. Como, por exemplo, a reverência de gravidade que eu aplico minhas mãos no chão aqui. E vou colocando uma gravidade menor nos meus inimigos ao meu redor. Só que ela dá muito pouco dano. Ela devia dar um pouquinho mais. Especialmente porque ela é muito boa pra pegar vários inimigos numa área maior. E infelizmente eu não vou desbloquear a minha habilidade que é a chuva de meteoros. Porque precisa de 300 de maestria. E eu usei muito os meus socos aqui. E não deu pra colocar ela. Mas não tem problema. Porque eu sei que a próxima fruta é ela. A fruta da rapaziada. A Dougie. Então, já vamos comer ela aqui pra fazer a boa. Essa daqui eu sei que ela é excelente, né? Além dela ser logia, ela ainda dá um daninho legal. E eu consigo aí bater nos meus inimigos com mais facilidade. Chegou a hora de uma coisa que é muito conveniente. Que é enfrentar a rainha dos bolos com a nossa Dougie. E acho que vai contar só um pouquinho de maestria pra gente conseguir upar ela toda. Com a maestria máxima. Então, eu já vou enfrentar aqui ela. E daqui a pouco, vamos ver o quão forte a gente vai ficar. Então, bora lá. E aí E aí Tá quase morrendo, nice! E eu ainda consegui a espada dela de primeira, maluco! Muito, muito bom, mano! Consegui certinho também, mas, mano, deu tudo certo nessa batalha! Ela demorou bastante, mas foi uma batalha muito, muito legal! E agora a gente tem que todos habilitar nossa Doug aqui com uma barragem de massa contínua! Que é só um monte de socos aqui da Doug, que é muito forte, eu sei que é muito forte! E eu gostaria muito de ocupar ela pra V2, só que infelizmente isso não vai ser possível no momento! E eu tô querendo saber como é que vai ser quando eu ir enfrentar o Katakuri, né? E se eu conseguir fazer isso nesse vídeo? Espero que eu consiga tancar ele! E eu nem sei se dá pra enfrentar ele sozinho, eu acho que dá, mas vai demorar um tempão! Então é uma boa ideia eu tentar nisso quando eu pegar a Leopard ou a Dragon, provavelmente! E agora, com a derrota aí da Rainha dos Bolos, a gente destrói aqui um inimigo com um monte de socos contínuos! E também a gente comemora trocando pra ir pra nossa próxima fruta! É a Shadow! Essa aqui é uma fruta que eu acho que ela é um pouquinho pior do que as frutas mídicas, comparada aí um pouco com a gravidade, só que um pouco melhor! E vamos ver como é que é! Se não me engano, quando tá de noite, quando tá agora, eu fico mais forte, com o Medidor Sombrio, então esse daqui vai ser muito bom! E eu vou upar agora com ela mais um pouquinho e vamos ver como que ela é! E pra farmar aqui com a Shadow foi muito, muito tranquilo, por causa dessa partezinha aqui do Mar de Doces, que é a minha parte favorita de todo o terceiro Sia! Que simplesmente consigo puxar sete inimigos de uma vez, usar as minhas skills pra segurar eles e dar um daninho legal! E aí, quando eles estão com metade da vida, eu utilizo aqui o voo da Shadow, que dá um dano constante e eu só preciso ficar girando ao redor dos bichinhos aqui! A única coisa da Shadow que eu achei é que ela parece ser muito boa pra PVP, só que pra farmar talvez ela não seja tão interessante, porque a grande maioria dos ataques aqui é só pra um alvo só e eu gostei bastante do voo! O voo realmente dá um daninho legal! E finalmente estamos nos 300 de maestria dela e eu quero descobrir o que a última habilidade dela faz! Ah, eu viro meio que um buraco negro centralizado em mim, interessante! É, essa aqui também com certeza vai dar um dano em área! Mas, infelizmente eu não vou conseguir usar com tanta força, porque eu já vou trocar minha fruta, porque agora a gente vai pra Venom! E agora chegou o meu momento de virar um Spammer! Mentira, eu não vou fazer isso não! Mas, eu vou ver como que ela é pela primeira vez também e eu tenho certeza que ela vai ser muito, muito forte com o poder aqui de ficar dropando veneno e também combando com meus socos, claro! O que eu tô percebendo é que, acho que todas as frutas místicas chegam até 300 de maestria, então elas acabam demorando bastante pra farmar! Mando piratas estão invadindo aqui o castelo, então vamos ver se agora chegou o momento de conseguir uma frutinha boa, hein! E a Venom já tá se provando de ser uma fruta muito boa, velho! Especialmente aqui com o tiro nocivo que faz uma poça de veneno que dá muito dano! E a Ira da Serpente, quando explode, os inimigos ficam envenenados tomando 600 de dano por segundo! Então tá sendo muito bom e até pra eventos como esse, que tem vários inimigos juntos no mesmo lugar! Nossa, mano, que legal! Veio um maquilo nesse evento! Tá vindo só fruta boa hoje, hein! Eu tô com um pouquinho mais de sorte, hein! Mano, tem que vir pelo menos uma rara no final desse vídeo! Eu falei, velho! Eu falei, vamos ver! Aí, ó! Mais uma Spring, mano! É, essa aqui é a série das Spring! Finalmente aqui, a minha... Tá na Maestria Máxima e chegamos em 2.290! E eu vou puxar vários Redbaker aqui pra mostrar pra vocês o poder do veneno! Onde eu preciso, primeiro, subir na minha Fúria Máxima, que não leva tanto tempo assim! Mas, enquanto isso, eu consigo mostrar pra vocês todas as habilidades que, basicamente, tem a ver com veneno, claro! Mas eu consigo jogar névoas tóxicas, me transformar uma serpente de veneno! E os inimigos tomam muito, muito dano por segundo! E, assim, é um dano em área gigantesco! E, até agora, das futas místicas, essa aqui foi a minha favorita! Não vou mentir, agora eu já entendi por que o pessoal gosta tanto de ir no PvP com ela! E aqui eu me transformo nesse dragãozão de veneno muito brabo aqui! E a parte mais legal é que o Nevoeiro Tóxico pega uma área de efeito gigantesca! E dá um dano muito bom pra farmar! E, claro, pra você ir pro PvP, isso daqui também é igualmente bacana! As pessoas voltam muito rápido e todas as habilidades aqui servem pra dar algum tipo de dano! Então, eu já entendi por que o pessoal gosta tanto aqui da Venom! Mas, infelizmente, eu vou ter que sair dela pra ir pra minha próxima fruta mística! Mas eu tenho certeza que ela vai ser igualmente boa como a Venom! Porque agora a gente tá nas últimas frutas místicas, as mais fortes aqui do jogo! E agora a gente vai pra Control, que inclusive vai receber aqui um rework na próxima atoriação! Então, é muito bom eu comer ela aqui agora pra ver como que ela é antes dela receber essa adaptação pro próximo update! Então, aqui a gente tem a área do domínio e a gente tem aqui o Flutuar também, que leva o inimigo pra cima com a pedra! Bem parecido até com a Skull King Life! A diferença é que essa daqui é uma fruta mística e a King Life é ela no máximo rara! Então, eu tenho certeza que aqui ela vai ser melhor por ser justamente mística! E pra Control, demorou um tempinho pra farmar! Realmente é uma fruta legal, especialmente porque quando você tá na área da Control, que é o único lugar que as habilidades funcionam, elas voltam muito rápido! E são muito legais que tem a faca eco aqui, é boa pra ver PP com certeza! Deve travar o inimigo e cortar ele em vários pedacinhos! Só que demorou muito tempo pra pegar mais ceia com ela, porque eu foquei muito mais em dar soco nesses inimigos aqui! E, bom, eu vou chutar aqui a última habilidade, que infelizmente eu não vou conseguir desbloquear, é uma disparada elétrica, que nem a do King Legacy, provavelmente deve ser alguma coisa do tipo! Tinha uma habilidade do King Legacy também que pegava o coração do inimigo, só que eu nunca consegui usar! Seria legal se tivesse também, mas vai receber um work, então não sei exatamente o que vai acontecer com essa fruta! Então, vamos lá pra nossa próxima fruta mística, que é a Spirit! Essa daqui eu sei que ela tem, mano, muitas habilidades que pegam em área, então vai ser interessante eu utilizar ela! Eu fico carregando aqui os espíritos, né? E aí eu consigo utilizar várias habilidades diferentes que dão bastante dano nos inimigos! Então, vamos ver se ela vai ser melhor que a Control pra farmar aqui! Infelizmente eu não conseguia mais ser que precisa pra desbloquear todas as habilidades da minha Spirit! Mas ela se provou ser bem forte, porque com o click dela eu consigo, obviamente, spawnar espíritos! E o mais forte é um que é um cogumelo que fica jogando veneno, então é bom pra chamar vários inimigos! Que é esse daqui, ó! Ele fica nessa área aqui, e aí me permite que eu use as minhas skills com uma certa facilidade! E também eu consigo acertar vários inimigos de uma vez! E aí pra farmar com ela, o ataque é bem tranquilo, só precisa esperar essa barrinha de espírito aqui a crescer, né? E fica tranquilo também pra você combar com outras coisas! Não entendi muito bem como funciona tudo, pra ser bem honesto, mas eu sei que ela dá dano! E é isso que importa! E agora falta somente 120 níveis, mais ou menos, se eu não me engano! Na verdade, falta menos 100 níveis, né? Falta... Eu não sei fazer conta, meu Deus! Falta 70 níveis, na verdade! Então, falta, claro, comer as frutas mais fortes do jogo, pelo menos por enquanto, que é a Dragon e a Leopard! Infelizmente, pra eles que eu ainda não consegui descobrir o que fazem, quem sabe eu faça um vídeo só de frutas míticas do futuro, pra que assim eu consiga ver todo o potencial dessas frutas! Acho que assim fica até melhor! Então, agora começa a... Mano, o poder gigantesco! De tal forma, com essa fruta da Dragon, que eu quero muito saber o que ela faz, porque o rework dela tá vindo aí, e vai ser muito importante eu ter aquela nostalgia da Dragon antiga, e poder comentar pras pessoas que eu joguei com essa Dragon! Última ilha, a gente adquire o nível máximo! 2.450! E agora vocês perguntam, tá, tá, mas e a Leopard? Você não sabe o que você ia comer? Sim, eu vou comer a Leopard, só que eu tive que upar até o nível máximo pra conseguir o nível máximo também de maestria da Dragon, e finalmente me transformar nesse dragãozão bonito aqui! Eu queria ver, pessoalmente, né, como que é a transformação, e eu ficaria muito triste se eu não conseguisse! Mas eu tenho uma surpresa pra Leopard, que eu acredito que vai ser bom pra ver todos os poderes dela! Inclusive essa ilha aqui, essa última ilha que seria uma ilha de meio que natalina, né, que apareceu no PD de Natal, se não me engano, eu nunca vim nela, desde o último vídeo que eu postei, já faz uns 5 meses, eu acho, na verdade, e é uma ilha legal, uma ilha legal pra farmar, e a Dragon se provou ser bem quente aqui pra eliminar esses inimigos! E é muito legal o range dela e as explosões que ela tem aqui, assim como a Fanks, eu consigo ficar voando em cima dos inimigos e atirando aqui o meu fogo em cima deles! E a Dragon realmente é uma fruta que eu espero que fique ainda mais forte quando receber o update dela! Mas, agora que eu mostrei pra vocês quais são as habilidades que são bolas de fogo, que são garras dracônicas, que seguram o inimigo e jogam ele no chão, e a Jardim Flammejante, que joga fogo, a gente vai finalmente aí conseguir trocar a nossa fruta pra última fruta que tem no momento no Blox Fruit, que é a lendária Leopard! Já tem um carinha querendo comê-la aqui atrás, mas quem vai comer vai ser eu! E eu quero finalmente descobrir como que é essa fruta aqui, e quando ela chegar no nível máximo de maestria, eu vou testar ela da melhor forma possível! Então, já já eu volto pra gente ver quais são todas as habilidades aqui da Leopard! Agora, depois de ficar horas farmando esses inimigos com o poder do Leopardo, está na hora de enfrentar ele mesmo, o Doge King! Ou melhor dizendo, o Kick Prince, porque eu não tenho o Cálice pra enfrentar o Katakuri mais forte! Mas, eu vou mostrar aqui as habilidades pra vocês, né? A gente tem o Revolver de Dedos, que são vários tirinhos e uma explosão no final, o Chute Espiral, que eu dou uma bica na frente que sai uma rajada de vento que puxa o inimigo e sobe ele lá em cima, o Ataque Pós-Imagic, que é um dos que eu achei mais legal, que eu viro vários clonezinhos e avanço do inimigo e dou bastante dano, e a Cintilação de Corpo, que eu dou tipo um dash e explodo no final. E na Transformação do Leopardo, eu consigo bater e rugir, e assim eu dou um dano em área bem grande e empurro meus inimigos. Eu tô dando bastante dano, e eu acredito que seja o suficiente pra enfrentar um Raid Boss. Eu posso estar errado, né? Pra vocês terem uma ideia, eu nunca enfrentei esse boss, porque eu não fiquei muito tempo no Cia-3, no último vídeo, e agora tá na hora de fazer isso pela primeira vez. Até onde eu sei, é perto aqui do Drip Mama, então eu vou dar uma procurada aqui, e a gente vai enfrentar ele. Ah, esse portal aqui está, na verdade. Então vamos conversar com ele aqui, vamos ver se já foi o suficiente. Você gostaria de abrir o portal agora? Opa, com certeza. Vamos lá. Bora enfrentar o Katakuri. Tchau, tchau, tchau. A dimensão desapareceu, velho. Eu pensei que eu conseguia enfrentar ele com a Leopard, mas aparentemente eu só consigo chegar nele até metade da vida. Provavelmente se eu tivesse de Buda, dava pra assolar ele, mas ele é um Raid Boss, né? Ele foi feito pra você enfrentar com três pessoas, mas valeu a pena. Me diverti bastante nessa batalha, até sair fora do mapa sem querer por... Não sei o que aconteceu, na verdade, né? Mas eu vou mostrar bastante pra vocês como que é as habilidades da Leopard. E é uma fruta muito boa, eu já gostei bastante dela e de todas as místicas. Com certeza é a favorita, não é à toa que ela é a mais cara, ela é a mais difícil de pegar do jogo. E eu espero que vocês tenham gostado de ver eu aí mostrando todas as frutas do jogo, mesmo que algumas eu tenha mostrado um pouquinho menos por elas terem mais simples. Mas, no final das contas, o Brawl Stars tem umas frutas muito interessantes. E pela primeira vez eu posso dizer que eu utilizei todas e tem algumas que eu gostei mais do que outras, obviamente. E tem algumas coisas que eu ainda quero fazer aqui no jogo e tem muitos boss que eu não enfrentei ainda, muitos itens que eu não peguei que eu vou estar fazendo em próximas upadas que eu der de outras formas. Então, muito obrigado por ter acompanhado aqui essa saga até o final e isso significa muito pra mim. E não se esqueça de dar aquela inscrevida e aquela curtida nesse vídeo se você quiser ver mais vídeos de Blocks for Witches. Então valeu, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo!